Olha nós de novo juntos, que bom, né? Bem, meus amigos, semana passada eu te apresentei os sistemas de arquivo baseados em FAT. E ao final da aula, decretei que esses sistemas estavam mortos, que aliás são utilizados ainda em pendrive, porque dispositivos que aceitam conexão com pendrive, como som de carro, como televisores, não têm a mesma capacidade de processamento do nosso computador. E, portanto, não conseguem administrar, processar sistemas mais eficientes do que os sistemas baseados em FAT, que, na verdade, são bastante simples. Mas por que esses sistemas estão mortos? Ora, porque apresentam dois pecados capitais. Lentidão, porque a cada cluster acessado eu tenho que preceder um acesso à FAT, ou seja, cada acesso ao disco se transformam em dois acessos, porque antes de buscar a informação desejada, eu tenho que ir ao disco buscar o endereço da informação desejada e à insegurança do sistema. Porque, num modelo baseado em FAT, todas as informações ficam concentradas numa pequena tabela, que é justamente a FAT. E um ataque a esse ponto central acarreta a destruição total do meu disco. Pois bem, o meu computador, o teu computador, não trabalha mais com um sistema baseado em FAT. E, meu amigo, se porventura trabalhar, está na hora de você reconsiderar um upgrade. Um upgrade para um sistema de arquivos mais moderno, que é o padrão utilizado pelo Windows hoje em dia, que são os sistemas de arquivo baseados, inspirados no velho NTFS. Então, hoje, nós vamos falar sobre as características desse sistema de arquivos, que é o que nós utilizamos hoje em nossos computadores, o sistema NTFS. Então, vamos lá, vamos falar dele. Eu quero começar falando de sistema NTFS, NET File System, comentando algumas particularidades, algumas peculiaridades a respeito desse sistema. Primeiro, talvez você esteja imaginando que alguma coisa super nova, super recente, lançada com o Windows 10, não é nada disso, tá? O sistema de arquivos NTFS, ele foi lançado pela Microsoft, junto com o sistema Windows NT, em 1993. Meus amigos, nessa época, em 1993, o Windows era um sistema operacional exclusivamente dedicado a computadores domésticos, a computadores pessoais. Porém, ele já tinha bastante sucesso nesse mercado e começava a focar no mercado novo, o mercado de servidores, o mercado de máquinas com maior capacidade de processamento. Então, em 1993, foi lançada a versão Windows NT, que era originalmente uma versão para servidores de rede. Bom, esqueça o esquema de diretório e FAT. Num sistema NTFS, diretório e FAT não mais existem. Na verdade, ambos foram substituídos por uma tabela única, chamada de MFT, a Master File Table. E essa Master File Table é o coração do sistema NTFS. Tudo orbita em torno desta MFT. Então, precisamos, antes de tudo, entender essa MFT. Vamos dar uma olhadinha nela. Bem, meus amigos, como nós podemos visualizar aqui, no meu documento, a MFT, até um determinado momento, ela lembra muito um diretório. Percebam, é uma tabela, portanto, é uma composição de linhas e colunas, e em cada linha, há um espaço reservado para se colocar o nome do arquivo, a data, a hora em que ele foi criado, o seu tamanho, e os seus atributos, tal qual um diretório. Então, nesse momento, a MFT e o diretório se assemelham. A diferença é que, enquanto o diretório morre aqui, a MFT, em cada linha, tem um espaço considerável, tem um espaço de mais ou menos mil e quinhentos bytes livres, mil e quinhentos bytes disponíveis. E a tua pergunta é óbvia, a tua pergunta não pode ser outra, mas o que eu faço? O que eu armazeno ao longo desses mil e quinhentos bytes? Olha, gente, eu poderia aqui ficar falando, 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 mas, nesse caso, eu acho que uma imagem é capaz de esclarecer muito mais do que qualquer discurso da minha parte. Olha, estou aqui entrando no meio da minha MFT e estou localizando o arquivo Lousa, o mesmo arquivo que eu te apresentei na nossa aula passada, o arquivo criado em 10 de 8 de 2020, o arquivo que tinha 17 kilobytes e que se esparramava ao longo dos clusters 420, 421, 422, 518 e 670. Gente, preciso falar mais alguma coisa? Preciso dizer para que é utilizado essa área disponível na MFT? Preciso te contar da utilidade desses mil e quinhentos bytes disponíveis? É, creio que não, né, gente? Você já percebeu que ele registra aí a lista de clusters ocupados pelo meu arquivo. De tal sorte que, quando eu quiser acessar esse arquivo, quando eu for lá no meu Windows Explorer e der um duplo clique no arquivo Lousa, a primeira coisa que ele vai fazer é um acesso a MFT, da mesma forma que ele fazia com o diretório. Usando o nome do arquivo como chave, ele irá procurar tal arquivo. E quando encontrá-lo, ele não mais saberá aonde o arquivo inicia-se, como era no modelo de diretório. Não, ele vai ter a noção de todos os endereços, de todos os clusters ocupados pelo meu arquivo. Portanto, ao acessar a MFT, eu consigo recuperar todos os endereços do meu arquivo. E aí, eu acesso 420, eu acesso 421, eu acesso 422, eu acesso 518 e eu acesso o 670. Apenas para te lembrar como era num regime de FAT, Quando eu clicava sobre o arquivo Lousa, eu ia ao diretório e lá descobria que o cluster iniciava-se, que o arquivo iniciava-se no cluster 420. Aí eu acessava o cluster 420. E para saber qual o cluster seguinte, eu acessava a FAT e ficava sabendo que depois do 420, eu deveria ir ao 421. E acessava o cluster 421. E para saber qual era o próximo cluster, eu voltava ao FAT e ficava sabendo que depois do 421, o arquivo continuava no 422 e acessava o 422. Ou seja, antes do acesso de cada cluster, eu tinha que fazer um acesso à FAT. Ou seja, num regime de NTFS, em seis passos, em seis acessos ao disco, todos os meus problemas estão resolvidos. Num sistema baseado em FAT, eu preciso fazer onze. Onze acessos ao disco. E, gente, isto gasta tempo. Isto consome tempo. Ora, dessa forma, eu posso até gerar um modelo matemático que vai te comprovar que quanto maior for o arquivo, maior a disparidade de tempo de acesso entre esses dois sistemas. Olha lá, eu procurei definir duas fórmulas distintas. Uma para definir a quantidade de acessos no sistema NTFS e outra para definir uma fórmula para os sistemas baseados em FAT. Ora, no sistema NTFS, antes de acessar os clusters, eu tenho que fazer um acesso a MFT. Então, se eu tiver N clusters, eu vou ter que fazer um acesso a MFT e depois um acesso a cada um dos clusters. Então, se eu tenho 500 clusters, eu terei que fazer 501 acessos ao disco. Já num sistema de FAT, além do acesso ao diretório, que se equivale ao acesso a MFT, para cada cluster, eu tenho que fazer uma consulta FAT. Então, se eu tenho 500 clusters, eu terei que acessar os 500 clusters e para cada um desses 500 acessos, eu terei que ir a FAT. São mil, além do acesso inicial ao diretório, mil e um. Portanto, num sistema de FAT, a fórmula seria 2N mais um. Ou seja, o sistema NTFS praticamente reduz a metade o tempo de acesso de um arquivo. Portanto, desta forma, o problema de lentidão da FAT foi resolvido. Lembre-se, os sistemas baseados em FAT, eles tiveram o seu fim decretado por conta de dois pecados capitais, lentidão e segurança. Pois bem, o problema de lentidão eu acabo de resolver com o esclarecimento, o modelo da MFT. Agora, nos resta resolver o problema de segurança. Mas, gente, antes de falar do aspecto segurança, eu gostaria ainda de trazer mais algumas particularidades para vocês a respeito da MFT. E essas particularidades dizem respeito a arquivos muito pequenos e arquivos maiores que 1,5 megabytes, que não são raridades no dia de hoje. Então, quando eu tenho arquivos muito pequenos, eu trato de uma forma diferente que eu te apresentei até o presente momento. Da mesma forma quando eu tenho arquivos maiores do que 1,5 megabyte. Então, deixa eu te esclarecer quais são essas particularidades. Olha, eu entrei no bloco de notas, gerei um arquivinho, teste TXT, ou melhor, nome TXT, e dentro dele gravei o meu nome, Asenjo. Asenjo tem a letra A, S, E, N, J, O. Seis letras. Portanto, quando eu salvar esse arquivo, o meu TXT terá tamanho de 6 bytes. Muito pequeno. Vamos dar uma espiada na nossa MFT. Olha lá, gente. O arquivo Lousa continua lá do jeito que estava. Mas você percebeu que o arquivo nome TXT, esse arquivo pequenininho, na MFT, ele foi gravado de uma forma muito particular? É. Ao invés de, na área de endereçamento, gravar os endereços ocupados por esse arquivo, eu não fiz isso. Eu gravei o próprio conteúdo do meu arquivo. ou seja, arquivos muito pequenos, arquivos que ocupam um tamanho inferior a 1500 bytes, são gravados na própria MFT. Aí você vai dizer, pô, professor, então quando eu acessar a MFT, eu já terei o conteúdo do arquivo, né? Ficou mais rápido, né, professor? É, ficou mais rápido. Mas, na verdade, isso foi feito dessa forma, não pensando em economizar um acesso, não. É que um arquivo tão pequeno quanto esse, cujo conteúdo é a Senju, ocuparia um cluster inteiro. E nesse cluster inteiro, eu utilizaria, na verdade, apenas 6 bytes. todo o resto estaria perdido. Então, ao armazenar o conteúdo nessa área destinada a armazenamento, eu, na verdade, estou otimizando a ocupação do meu disco. E, meus amigos, a quantidade de arquivos pequenininhos gravados no nosso computador é grande, porque os aplicativos, eles, às vezes, geram uns arquivos de controle que são bastante pequenos, tem dezenas, centenas de bytes apenas. Uma forma de comprovar isso é o nosso celular. Eu tenho por hábito, periodicamente, fazer uma limpeza. e, quando eu vou fazer a limpeza, ele me traz ali uma lista de arquivos duplicados. Ou seja, são arquivos que são gerados toda vez que eu executo um determinado aplicativo. E esses arquivos, invariavelmente, eles têm 10, 20, 30 bytes, não mais do que isso. Tanto que eu apago lá uns 30, 40 desses arquivos e o espaço resultante dessa limpeza é praticamente insignificante. Pois bem, é uma boa ideia que contribui para a economia do espaço em disco. Bom, e arquivos maiores do que 1.5 megabyte? Qual é o problema com eles? Então, meus amigos, vamos colocar algumas coisas e agora a gente vai precisar fazer umas continhas juntos, tá? Olha, no sistema NTFS, os clusters são padronizados no tamanho de 4K. Então, no questionário que eu pedi para vocês há duas semanas atrás, eu questionava, escuta, qual é o tamanho do cluster do vosso disco? E foi uma unanimidade, todo mundo falou 4K, professor, 4K, professor, 4K. Ora, 4K, porque vocês todos, bem como eu, estão usando um sistema NTFS, e aí, esse tamanho 4K é um padrão. Pode ser modificado? Pode, mas se você não mexeu nunca nisso, será 4K. Outro detalhe, nós já vimos que os clusters, eles são endereçados através de números sequenciais, o arquivo LOWS é um exemplo disso, ocupa o cluster 420, 421, 422, 518, 670, e no sistema NTFS, esses números são codificados em 32 bits, ou seja, o endereço de um cluster é um número de 32 bits, é um número que ocupa um espaço de 4 bytes. E agora chegou a hora de a gente fazer umas continhas. A área na NFT destinada ao armazenamento de endereços é de cerca de 1500 bytes. Se eu pegar 1500 e dividir por 4, que é o tamanho de um endereço, eu vou encontrar 375, ou seja, naquela linha, naquele espaço de endereço de endereçamento, caberão 375 endereços diferentes. Eu poderei relacionar até 375 clusters. Se eu imaginar que cada cluster é um valor de 4K, 375 vezes 4K totalizam 1500 kilobytes, ou se você preferir, 1,5 megabytes. E se você não está entendendo aonde eu quero chegar, meus amigos, eu cheguei. Eu tenho agora um outro arquivo. Eu tenho agora o arquivo grande TXT. Qual é o tamanho do arquivo grande TXT? É... 1600 kilobytes. Aliás, percebo que eu esqueci de colocar aqui o quilo. Estou corrigindo em tempo de aula. Esse arquivo tem o tamanho de 1600 kilobytes, ou se você preferir, 1,6 megabytes. Bom, meus amigos, dividido por 4, que é o tamanho de um cluster, acusa a ocupação de 400 clusters, ou seja, este arquivo ocupará 400 clusters, ou seja, nesse espaço reservado à lista de clusters, cabem 375, não caberão 400. Ferrou tudo, não vou conseguir colocar a lista de clusters. Então, como o NTFS vai resolver esse problema? Meus amigos, percebam aqui, olha lá, o arquivo grande, gravado no dia 20 do 8, tamanho 1,6 megabytes, olha só, aponta para um único endereço. mas professor, não era uma lista de 400 endereços? Eram, mas eu tenho aqui apenas o endereço do cluster 1300. Que estranho, que esquisito, mas esse mistério se resolve quando eu olho para o cluster 1300. o cluster 1300, ele armazena a lista de 400 clusters, que não cabia aqui. Então, como a lista não cabia na MFT, na MFT eu armazenei o endereço de um cluster aonde eu esparramei a lista com os 400 clusters. E se essa lista fosse muito maior do que 400 clusters, que não coubesse em um único cluster, que não coubesse no cluster 1300, ela se esparramaria pelo 1300, pelo 1301, ou seja, aqui ao invés de apontar para os clusters que contém o arquivo, apontaria para os clusters que contém o endereçamento dos arquivos. Gente, bem pensado, né? Bem pensado. E talvez você ainda não tenha vislumbrado o quão bem pensado foi isso. Por quê? Porque os sistemas baseados em FAT são inseguros porque centralizam as informações de endereçamento. Você está percebendo o que eu acabei de fazer? eu distribuí as informações de endereçamento. O endereçamento dos meus arquivos estão armazenados na MFT? Sim, estão, mas estão distribuídos também ao longo de clusters aleatórios ao longo do disco. Então, quando eu faço essa distribuição, eu garanto maior dificuldade a um vírus que queira destruir o meu disco. Não há mais um ponto central a ser distribuído. As informações vitais estão aleatoriamente distribuídas ao longo do disco. O meu vírus vai ter mais trabalho. Logo, eu terei mais segurança. que a distribuição dos endereços ao longo do disco torna a vida de um vírus, torna o objetivo de destruição do meu disco mais trabalhoso, mais complicado, eu creio que não restem dúvidas quanto a isso. porém, isso torna o meu disco totalmente seguro, inviolável? Claro que não. Claro que não. Mas também, gente, os aspectos relacionados à segurança no sistema NTFS não terminam aí, não se resumem à distribuição do endereçamento. Na verdade, o ponto-chave da segurança do sistema NTFS é um serviço que a gente chama de LFS ou, se você preferir, Log File Service, que torna o sistema praticamente invulnerável. O que que é o Log File Service? Ora, é um serviço de Log. E o que seria um serviço de Log? Gente, lá na universidade, eu tenho um serviço de Log implementado. Sempre que você se conecta à rede, a rede, ela grava tudo o que você faz. Ela grava os softwares que você abriu, ela grava os sites que você acessou, e isso é comum num ambiente corporativo. Aliás, isso é até força de lei em um ambiente corporativo. Por quê? Se eu sou um hacker mal intencionado, quero fazer um ataque a um site do governo, eu não vou fazê-lo da minha casa usando o meu IP aonde eu posso ser facilmente identificado. Tá certo? Existem ferramentas que mascaram tudo isso. Mas eu vou me sentir muito mais confortável fazendo isso na empresa em que eu trabalho. Porque se eu imaginar que a empresa em que eu trabalho é o Santa Cecília, e só de professor são mil, só de alunos são treze mil, se eu imaginar que aqueles computadores são compartilhados por quinze mil pessoas, gente, eu me sinto muito mais confortável pra fazê-lo. Como? Se eu pegar um computador qualquer da sala 227 e violar um site qualquer, como vão saber que é o Maurício? É, o Maurício precisa fazer login na rede. Quando o Maurício faz login na rede, tudo aquilo que o Maurício faz é gravado em um arquivo de log. Os programas que o Maurício acessou, os sites que o Maurício visitou, é como se fosse um histórico do uso da máquina. Ok? Então, meus amigos, o NTFS faz exatamente isso. toda e qualquer alteração na MFT é gravada em um arquivo de log. Esse arquivo de log, obviamente, ele é gravado em posições estratégicas do disco. Ele é gravado aleatoriamente ao longo do disco, em duplicata, em triplicata. E se alguma coisa acontecer à minha MFT, lendo o arquivo de log, eu consigo rapidamente reconstruí-la. Então, mesmo que um vírus destrua a minha MFT, mesmo que um vírus descubra todos os clusters pelos quais os endereços estão espalhados e destrua tudo isso, através da releitura do arquivo de log, eu vou conseguir reconstruir tudo e voltar à condição anterior ao ataque. Então, LFS é a grande sacada do sistema NTFS. Mas ainda tem algumas outras particularidades que podem nos ajudar bastante. Por exemplo, EFS, o Serviço de Criptografia de Arquivos. Se eu habilitar esse serviço, toda vez que eu gravar um arquivo no Word, no C Sharp, ou seja, toda vez que eu estiver logado como usuário Maurício, que habilitou o serviço de criptografia, independente do arquivo, independente do aplicativo em que eu estiver, sempre que eu gravar alguma coisa, esse arquivo será gravado de forma criptografada. Ou seja, se o vírus não tiver por objetivo destruir o meu disco, mas sim roubar a minha informação, ele até pode conseguir roubar, mas a informação estará toda criptografada, ou seja, mais um degrau para favorecer a segurança do sistema. Agora, não para favorecer a segurança do sistema, mas para favorecer a segurança dos dados no sistema. E, gente, além de tudo, o LTFS conta também com alguns MIMOS, como o CFS, o Compact File Service. Aliás, eu me recordo que quando esse serviço foi lançado no LTFS, porque ele não era original do sistema lá de 93, eu me lembro que quando esse serviço foi lançado, quando você pedia lá no Windows Explorer para ver os arquivos, alguns arquivos apareciam em preto, outros arquivos apareciam em azul. E isso intrigava muita gente, porque arquivo aparecia em preto, arquivo aparecia azul na lista. É, porque os arquivos que eram listados em azul foram automaticamente compactados pelo sistema. O sistema percebia que era arquivos que você raramente utilizava. Então, para potencializar o espaço em disco, o arquivo era automaticamente compactado. Esse serviço existe até hoje e você tem que habilitá-lo. Porém, não tem mais essa distinção de mostrar o arquivo em preto ou em azul, dependendo dele estar compactado ou não. Aliás, gente, deixa eu ser muito sincero, para falar a verdade, eu não sei não, viu? se esse tipo de coisa não existe mais como opção. Antigamente era padrão. Talvez tenha até se tornado uma opção. Bom, meus amigos, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre sistemas LTFS. E acho que a essa altura do campeonato não resta em dúvidas de que é um sistema muito mais eficiente do que os sistemas baseados em FAT. Pois bem, agora vamos trabalhar um pouquinho com relação a esses assuntos. Eu vou te encomendar algumas perguntas. Então, agora vamos ao questionário.